Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Nubigames falando, hoje eu tenho um pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact analisando a conta dos inscritos, hoje na conta Rank 55, Liquid Rechesters, já tô vendo aqui que tem Xiao, Baal, Zhongli, lembrando se você quiser ser analisado é só mudar sua conta no Facebook, tá aí na descrição deixa lá e quando for a sua vez eu aviso, não esquece de deixar o like e se inscrever e ativar o sininho que é vídeo todo dia. Vamos começar pelos recursos, como sempre, né, 2T5, beleza, espinha celestial e arma da Yaka, beleza, beleza deixa eu ver se tem alguma arma do passe aqui, não, 40 CF2Play, vamos ver, ok, vamos começar aqui pelo Xiao 1800 de ataque, taxa de dano que eu digo bom e recarga boa, arma, passe, ai, é burguês sim como é que eu não achei essa arma naquela hora, enfim, artefato, tá usando anime gladiador, padrão flor tem dano crítico, pena tem dano crítico, relógio dano crítico e taxa, copo dano crítico, ok e o último aqui, taxa, beleza, constelação não tem, talenta 8, 8 e 9, ok benetão, vida boa, muito boa vida, recarga boa também, ó arma tá usando favônios, artefato tá usando furritual, flor dele tem recarga e vida pena tem taxa, faltou vida e porcentagem, relógio tem taxa, faltou recarga, copo tem recarga, ok e aqui tem dano crítico, vida e ataque, faltou só um pouquinho mais de recarga e ia ficar vapo constelação não tem, talenta 8, 1 e 1, ok balzinha, 1.900 de ataque, taxa razoável pra boa, dano crítico baixo, recarga razoável, ok arma tá usando fisgada, artefato tá usando set dela de recarga flor dela tem dano crítico, recarga e ataque, bom pena, dano crítico, ataque, recarga e taxa é perfeito relógio, dano crítico, ok copo tem taxa e dano crítico e o último aqui, dano crítico e recarga, ok constelação não tem, talenta 8, 8 e 5, ok zongli, vida boa, ataque legal, taxa baixa, dano crítico baixo, recarga boa arma tá usando espinha celestial, artefato tá usando set dele de vida set não, né, só o conjunto flor tem recarga e ataque e vida pena tem vida, brabo, 14% relógio aqui dele tem dano crítico e ataque copo, ataque, taxa e dano crítico, perfeito mas pô, poderia ser um gelzinho aqui, hein e o último, taxa, ok constelação não tem, talenta 8, 8 e 2, beleza ayaka aqui, 2100 de ataque taxa, se tiver full cry tá boa se não tiver tá razoável, dano crítico bom e recarga legalzinha arma tá usando a espada dela artefato tá usando cry e gladiador flor tem dano crítico e recarga pena tem taxa, dano crítico e recarga relógio tem taxa e dano crítico copo tem dano crítico e aqui tem dano crítico, ok constelação não tem, talenta 8, 8 e 8, cara em bastante T5 essa conta tem, hein de look 1900 já tá, quase 2k taxa e dano crítico tá boa recarga tá legal arma tá usando protótipo refinamento 4 ó, eu acho de peixe melhor que essa aqui mas enfim artefato tá usando full bruxa flor tem dano crítico e recarga e ataque bom pena tem dano crítico relógio dano crítico e recarga copo taxa e dano crítico e aqui dano crítico aqui no copo tem 32 de dano crítico brabo constelação C1 talenta 7, 8 e 7 o que eu falo pra vocês? que a maioria dos de look é C1 chiquinha aqui quase 1300 de ataque taxa tá abaixo, dano crítico tá bom e a recarga está boa arma sacrifício artefato tá usando só o ritual flor tem recarga e dano crítico pena tem dano crítico e recarga relógio taxa e dano crítico copo dano crítico e taxa e recarga brabo e aqui dá uma flopadinha só recarga constelação C2 talenta 8, 8 e 2 chiquinha aqui 1400 de ataque tá tudo baixo até recarga arma tá usando a flauta artefato tá usando full donzela, é isso? acho que é full donzela é full donzela flor tem parado pena tem taxa e recarga recarga e ataque relógio taxa copo tem dano crítico e aqui dá uma flopadinha só tem recarga constelação não tem o talenta 3, 5 e 3 ok é muito boneco, hein? kiking menos de 1k de ataque acho que tá parada taxa tá baixa, dano crítico tá bom e recarga tá baixa arma tá usando rugido artefato tá usando só reminiscência flor tem taxa e dano crítico pena tem dano crítico e taxa e ataque perfeito porém parado ah, aqui quem que tá parada, mano? aqui tem dano crítico mas tá parado, ó e aqui taxa tá paradinho, ó não tem constelação o talento tá baixo amona aqui mil de ataque taxa razoável dano crítico baixo recarga boa arma tá usando sinfonia e refinamento 4, brabo artefato tá usando 7 dela de recarga flor tem dano crítico e ataque e recarga pena tem taxa e dano crítico e recarga esse aqui na verdade é o 7 da ball mas ok, aqui tem taxa não, defesa não defesa não defesa flopou copo tem dano crítico e taxa e aqui dano crítico deixa eu ver aqui ok, tá certo constelação não tem talenta 6, 4 e 3 beleza sucrose aqui acho que tá parada em tudo baixo ok tá usando fun anemo flor tem ataque pena flopou relógio taxa crítica copo flopou também e aqui no último tem dano crítico tá usando proficiência enfim constelação c2 talenta 3 2 e 1 ok diona parado c6 aí é pecado xingling menos mil de ataque menos mil que eu falo é menos mil de ataque não negativo taxa tá baixa dano crítico tá bom e recarga boa arma tá usando perdição artefato tá usando pyre gladiador pyre ritual acho melhor ah mas tá meio parada né flor parada taxa pena tem dano crítico relógio dano crítico e taxa copo dano crítico e recarga e ataque e o último taxa e recarga constelação c5 talenta 9, 9 e 1 ok xong 1 aqui hum tá tudo baixo acho que tá parado esse aqui tem cara que tá parado sacrifício artefato parado constelação c4 talenta 5, 2 e 1 hum viajante aqui c6 beleza noelle parada c3 niguang parada c5 aí é pecado hum caia parada cc1 rezo parado padrão c2 hum yanfei parada não c6 mano tá parada mesmo ok amber parada padrão também hum lissa parada c2 bárbara aqui parada também eloi parada beleza ouvindo constelação santo que nem tem saiu parada rosária parado que isso meu nome sara parado c3 mano beidou parada c2 xinian parada c3 agora a gente vai botar a formação aqui se pau deixa essa formação aqui mesmo pra passar do boss deixa eu ver aqui que eu posso mudar aqui hum não tem muito o que mudar aqui eu poderia até botar uma mona pra bufar ali a yaka né mas acho que não né não deixar esse time mesmo beleza quando eu chegar lá no boss eu volto voltamos galera e vamos ver se esse time aqui tá brabo ou não beleza vamos lá pimba vambora vambora vamos que é o vapo pimba pimba deixa eu tacar o ult aqui pra ver quanto de dano a baldeu 47k soltar a yaka aqui pimba beleza é a yaka dele tá um pouquinho tá o vapo hein deixa eu ver o xiao agora vamos ver ó tá baixo o pull aí ok tá baixo ó tá 23k sem buff sem nada mano tá baixo esse xiao aqui hein pra tá dando mais dano enfim pimba maravilha vamos lá pimba dale dale vamos lá vamos um balzinho finaliza ele dale um critô dessa vez hein dale vai xiao pimba dale pegar uma conquista pra ele então assim é o xiao dele tem que ser melhorado a yaka eu acho também que tem que ser um pouquinho apesar da yaka tá forte ainda dá pra melhorar e a bala também tem que melhorar então galera eu vou ficando por aqui comento o que vocês acharam a conta em si tá boa deixa eu contar quantos de t5 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 t5 9 com a Eloy né 9 t5 com a Eloy então eu vou ficando por aqui é isso aí até o próximo vídeo valeu